ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Operação Poderoso Chefão Polícia prende quadrilha que desviou um milhão de reais em notas falsificadas dentro de uma rede de lojas de eletroeletrônicos. Polícia apresenta dois irmãos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na zona leste de Manaus. Gás de cozinha mais caro a partir de hoje. O preço da botija de 13 quilos pode passar dos 60 reais. E ainda você vai ver que os produtos regionais têm deixado a merenda escolar mais saudável aqui no estado. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. A Polícia Civil prendeu sete funcionários de uma rede de lojas de eletroeletrônicos aqui da capital durante a operação O Poderoso Chefão. A quadrilha era investigada suspeita de desviar um milhão de reais em um esquema de adulteração de notas fiscais. O gerente da loja era o líder do grupo criminoso. A quadrilha era investigada havia sete meses. Segundo a polícia, o grupo alterava as notas fiscais dos produtos para desviar dinheiro do caixa da loja. O cliente se aproximava, escolhia um produto e realizava a compra. O vendedor encaminhava ele ao caixa com um comprovante não fiscal. Chegando ao caixa, ele realizava o pagamento e não era emitida a nota fiscal. O artifício estava aí, não era emitida a nota fiscal de imediato. Resultando que o dinheiro ficava ali. Quando o cliente saía, eles emitiam a nota fiscal dando um desconto que o gerente podia autorizar. Então, por exemplo, um cliente comprava mil reais em um produto. Esse produto sofreu um desconto, digamos, de 20%. Esses valores são variáveis, tinha desconto até de 40%. Dava o desconto, entrava para o caixa da empresa apenas o valor com desconto. O restante que sobrava era dividido entre o gerente e os vendedores. O líder da quadrilha era o próprio gerente, Júlio Monteiro Ribeiro, de 52 anos. Além dele, foram presos mais seis funcionários que trabalhavam como vendedores. Caio Roberto Azevedo, Danilo Almeida de Carvalho, Jonathan Tavares, João Paulo Caldas, Júlis André Lima e Temes Souza da Silva. De acordo com a Polícia Civil, o prejuízo causado pela quadrilha pode chegar a um milhão de reais. Isso pode ter influenciado na decisão do grupo em fechar as lojas aqui no Amazonas. Nós não podemos afirmar com toda certeza que a empresa está saindo, mas houve um prejuízo grande no ano passado com essa empresa. E isso pode ser um dos fatores que levou a empresa a se retirar do estado do Amazonas. Fazendo isso, levando o quê? A demissão de diversas pessoas. A Polícia Civil ainda prendeu três homens suspeitos de roubo e tráfico de drogas na área central da cidade. John Brackley de Freitas foi preso por vender drogas no centro de Manaus. Já os cunhados Ivan Gleison e Geovane dos Santos eram procurados há pelo menos um ano pelo roubo de 13 mil reais de uma empresa. Segundo a polícia, Gleison, que era funcionário da empresa, simulou o assalto. O caminhão tinha ido para o município de Iranduba, voltou com o valor da encomenda de uma empresa. Eles seguiram da ponte até o centro da cidade, fizeram abordagem na Avenida Joaquim Nabuco, na rua de Joaquim Nabuco. E na Joaquim Nabuco eles abordaram, pegaram os valores e aparentemente parecia verdadeiro. Os três homens também já seguiram para o centro de detenção provisória masculino na BR-174. A polícia apresentou hoje dois irmãos envolvidos com o tráfico de drogas na zona leste de Manaus. Os irmãos Rubenilson Souza, de 21 anos, conhecido como Rubinho, e Rubenilson Souza, de 22 anos, conhecido como Bigu, foram presos com maconha, pasta base de cocaína e oxi, além de uma balança de precisão e 183 reais em dinheiro. Os dois têm envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. Bigu fazia parte da mesma organização criminosa integrada pela jovem, presa no último sábado na Arena da Amazônia e já tinha um mandado de prisão preventiva, expedido por roubos. A equipe viu uma intensa movimentação característica de tráfico de drogas e, em razão disso, esperou o melhor momento para fazer a abordagem nesses indivíduos. Chegando lá, eles estavam, de fato, portando essa quantidade de entorpecentes. Também foram presas Beatriz Lohane Lima, de 18 anos, e Carla Ribeiro, de 21. Elas são autoras do roubo a alunos de uma autoescola no dia 13 deste mês, no bairro Coroado, zona leste. Com elas foram encontrados um revólver calibre .38, munições, 30 porções de maconha, 740 reais em espécie, quatro aparelhos celulares e diversos produtos estéticos que foram roubados de alunos e funcionários da autoescola. Além do mandado de prisão preventiva, as duas foram flagranteadas por tráfico, associação para tráfico, uma vez que vendem drogas juntas, assumem que vendem drogas juntas, e além da posse ilegal da arma de fogo. As presas pediram para se maquiar antes de ser apresentadas à imprensa e, durante a apresentação, riam o tempo inteiro. Elas serão encaminhadas à audiência de custódia e, em seguida, à penitenciária. Consumidor, atenção! O gás de cozinha está mais caro. A partir de hoje, quem tem os detalhes sobre o aumento é a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo! Cozinhar agora ficou mais caro. O reajuste é de 9,8%, quase 10%. O último reajuste no valor do gás de cozinha foi, em setembro de 2015, um reajuste de 6%. Hoje, aqui em Manaus, o valor do gás da botija de 13 quilos custa, em média, de R$ 53 a R$ 57, já com a taxa de entrega. Com o reajuste, esse valor deve ultrapassar os R$ 60. A correção não se aplica ao GLP, que é o gás utilizado na cozinha industrial. Algumas revendedoras aqui na capital já repassaram o valor aos clientes, outras só devem repassar esse novo valor até o fim da semana. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. E os investimentos em ciência e tecnologia têm crescido no país. E a paixão da juventude por esse segmento também. Aqui em Manaus não é diferente. Estudantes enxergam na robótica uma oportunidade de se tornar engenheiros. Mas para isso é preciso muito estudo e muita pesquisa. Esta é uma geração antenada à tecnologia. São adolescentes um tanto tímidos, mas com a convicção do que querem fazer. Uma oportunidade de crescer na vida. Cássio é o irmão mais novo de Caio e pensa igual, mas com uma diferença. Quer ser policial. Ele vê na robótica uma oportunidade de se formar um profissional diferenciado. Criar robô, ter um futuro melhor. Não só isso, eu quero também ter contato com os amigos aqui. Vinícius também quer aprender. E olha que ele já tem bagagem no assunto, mesmo aos 13 anos. O sensor que se atingisse temperatura de 20, 22 graus, ele acendia uma LED. Ele acionava uma LED com a placa de Arduino pelo cabo USB por código no computador. Pedro e Sebastião são os responsáveis por orientar esses alunos. E de despertar neles o interesse por um mundo de obstáculos e conquistas. Nosso objetivo é que, quando a criança sai do ensino médio, ela tenha o entender o foco da faculdade. Daqui da nossa escola, a gente tem como trabalhar isso a parte, tipo, de ela sair da nossa escola e em si trabalhar a parte de empreendedorismo. Poxa, eu vou criar um aplicativo que eu possa ganhar dinheiro em cima disso. Essa turma de robótica é jovem, com alunos de 12 a 16 anos. Por enquanto, eles tiveram a primeira aula. Mais à frente, a missão deles vai ser construir robôs como esses. Este aqui, por exemplo, resolve um cubo mágico em menos de um minuto. Foi programado para isso. Por trás de um robô, tem muito trabalho. É preciso criar, desenvolver, experimentar, inovar. Assim, aos poucos, os estudantes ganham maturidade no assunto. Pedro é um exemplo do quanto esse mundo é surpreendente e promissor. Aos 16 anos, já trabalha como professor de robótica. Ela trouxe muito desenvolvimento lógico. Então, eu consegui pensar, não só na parte da robótica, mas em outras partes, desenvolvendo aplicativos, por exemplo, desenvolvendo sites, pensar de uma forma mais lógica, mais concreta. Um computador e o conhecimento são combinação perfeita. Em dois minutos, ele criou um aplicativo. Veja o que acontece ao escrever a frase e acionar o botão. Essa ideia pode ajudar, por exemplo, a ouvir uma pronúncia em inglês e repeti-la. Tudo isso está muito interligado com a robótica, por mais simples que seja. Conosco aqui, ele vai estar aprendendo em si só na parte de robótica. Vai aprender matemática, física, inglês também, a parte de motivação da leitura também. Nesta outra escola, os alunos já estão em um nível mais avançado. Aqui foi fundado o Clube da Robótica, uma sala adaptada para desenvolver robôs. Tem até uma pista onde os estudantes podem colocar em prática todo o conhecimento adquirido. Este robô aqui, por exemplo, levou quase um ano para ficar pronto. A missão dele é seguir esta linha preta. Para você ter ideia, este robô aí já participou de campeonato. A primeira versão dele a gente usou em 2015, fomos para uma etapa nacional com ele. E aí, para o campeonato do ano passado, a gente deu uma reformulada nele para tentar chegar nesse padrão que estamos hoje. A iniciação científica requer empenho. Às vezes, ir em busca de um sonho passa por abrir mão das horas vagas e se acostumar com uma jornada dupla. Daí sete eu fico aqui no ensino médio normal até meio dia e vinte e depois a gente almoça ali pela praça de alimentação e depois vem para cá direto. Aí fica direto na sala de roupa? Direto até quatro e meia, até cinco e meia, até a hora que precisa. Em instantes, Polícia Rodoviária Federal apreende mais de duas mil peças de roupas esportivas na BR-174. E ainda uma reportagem especial mostra que os produtos regionais têm deixado a merenda escolar mais saudável aqui no estado. Você confere já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho